A ida dos cabo-verdianos para os Estados Unidos da América ter-se-á começado nos primórdios do século XIX com os que zarpavam nos navios de caça-balheira. Estima-se hoje, de acordo com dados estatísticos do United States Census Bureau, que mais de 100 mil cidadãos de nacionalidade cabo-verdiana vivam nos Estados Unidos. Já entre ascendentes e descendentes, os números aproximam-se dos 700 mil, sendo que a maioria se concentra nos estados de Massachusetts e de Rhode Island. O que nos tem unido no arquipélago continua a unir-nos lá fora. A música e a gastronomia. A partir da primavera até ao fim do verão, as assadas, ou como se diz nos states, os cookouts, são uma constante no seio da comunidade. Aqui, as pessoas celebram o fim de um inverno rigoroso, mas também há amizades. E neste caso particular que fomos rosgar, celebra-se o Dia da Mãe. Maria Tereza, mais conhecida por Tachinha, é a promotora deste cookout no seu quintal. É um cozinho a dia de Mãe, para amigos ali. Olha, é uma vergonha, mas não é que está a sair lá. Fala normal. Fala normal. Fala normal de convivência. Não, é a convivência de amigos, para o dia de Mãe, para que a passar ali em bronca. Fala de convivência. Não, é de ali a primeira vez. Toda hora, muitas vezes, o caldo tinha fechado onde tudo, mas para a Mãe é a primeira vez. Mas é um exemplo de convivência também. Sim, sim, para nós, tudo de Mãe. Maria Tereza, por acaso. Como um espaço de encontro para a Criolha. Para a Criolha, sim. Para não conviver, para não chegar mais perto de um banheiro, não conviver. Os aperitivos e o beberé de variam. Há cachupa, feijoada, carne assada, grog da terra, enfim, muitos sabores condimentados por canções que despertam nostalgias da terra-mãe, entoadas pelos artistas de plantão. O Kukaut é uma das formas de encontro e reencontro de amigos e familiares. Muitos não se viam há muito tempo, embora vivam na mesma área de Pataket, no estado de Rhode Island. A vida acontece entre o trabalho e os deveres domésticos e há que aproveitar o pouco tempo de confraternização disponível. Vira na Rodano, Rodano. Moda já dizer trabalho e casa. Paródio e fim de semana. Tropical, cantinho, cantinho, seja onde é que for, não é? E é assim um pouco por todos os Estados Unidos, onde haja Cabo Verdeanos. O Cabo Verdeano vai integrando-se e levando um pouco de Cabo Verde para as terras do Tio Sam. Aliás, já não é muito difícil encontrar produtos alimentares e bebidas tradicionais de Cabo Verde na região da New England. Prova disso é o preparo de uma linguiça tradicional que fomos conhecer num quintal de uma moradia na Bodwin Street, em Boston. Eva de Barros, originária do bairro do Safent, na praia, emigrou há 13 anos. Trabalhou num hospital e num hotel em Boston. Ao mesmo tempo fazia linguiça por encomenda. Até a iguaria ganhar fama e o negócio alcançar dimensões um pouco maiores. Sempre gostaria sozinha também de si. Aproveito sempre fazê-lo na fim de semana com cozinha, se é bom gosto. E é bom. E gostaria de fazer linguiça? Só que li, se não tem bairro de bar? Não, não, não. O que é lindo fazê-lo na casa só para divertir comigo. Só para nunca esquecer o trisônico ao ver, teoria, não fazê-lo. Não, eu estou indo a longuíça, não estou indo a longuíça. Eu não falo nada, eu ainda faço. Eu que os meus filhos são fãs, ainda fazem esta busca. E alguém te falam, é, vou fazer 20 dólares, que eu te falam 30 dólares, que eu te falo 50 dólares, que eu te falo 100 dólares, que eu te falo 100 dólares, que eu te falo 200 dólares. E assim, eu faço, 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 eu faço. Aos fins de semana, cada eva torna-se num ponto de paragem obrigatório para se experimentar a linguiça de Cabo Verde que hoje já chega a casas comerciais. E qual é que dia, assim, que normalmente tem mais movimentos? Fim de semana. Fim de semana. Fim de semana? Uhum, cessa, sabe o único. Então, ali tem gente? Uhum. Então, você gosta de linha, depois disso aqui, né? Você gosta de linha, depois disso aqui, ali. Eu tenho o resto, mas eu tenho o dia de ordem. Eu tenho o dia de ordem para entrega, eu trabalho em uma loja, também, quem desgosta, por fim de semana, eu tenho 100 dólares, 100 dólares, às vezes 200. Sim, mas eu não fazia trabalho lá um mês. E vale a pena, então, se está ali na Boston? Não, vale a pena, a mim gosto, a mim cada vez ali. Para além de chegar a pequenas merciarias, a linguiça de Eva chega também a restaurantes que se dedicam à culinária cabo-verdiana. E a região da New England conta com uma variedade de restaurantes onde se juntam a música e a gastronomia cabo-verdianas. Cesária e Laura são dois restaurantes de referência no bairro de Dorchester, em Boston. Mesclam culturas, mas os sabores e os sons cabo-verdianos com banda ao vivo sentem-se com mais pujança. Os proprietários orgulham-se de contribuírem para a difusão da cultura cabo-verdiana nos Estados Unidos. Boston é uma cidade praticamente conhecida para cabo-verdianos e não só. Tem aqui o papel de Boston, cabo-verdiano fica ligado lá logo. E música é um uso de corações que traz a cultura cabo-verdiana para o conchido na cidade de Boston. Por isso, noites cabo-verdianos no restaurante Cesária e na Boston é importante e é uma coisa que está a se pagar dele para ele, que é o seu convite. Em termos de comida, gastronomia, coisa que não se apresenta? É um cabo-verde, é um pequeno cabo-verde. Tudo, tudo o que você pensa no cabo-verde, o que você pensa na comida cabo-verdiana, você está dentro do restaurante Cesário. É um pouco de cabo-verde dentro de um lugar, de um casa. Tem um espaço que você começa a trazer também, que são músicos cabo-verdianos? Sim, eu trouxe artistas de fora. Por exemplo, artistas de Portugal, Holanda e... Artistas cabo-verdianos, não é? E também americanos, americanos também estão por ali. Não estão tendo noites cabo-verdianos e noites de americano. E americanos que normalmente, americanos que estão tendo comida cabo-verdiana, estão que experimentam? Estão que experimentam. Eles gostam de experimentar comida cabo-verdiana, eles gostam de experimentar variedades. Não tem... Tão variedades de comida ali. Na região de New England, opções para se degustar um prato cabo-verdiano ou apreciar a música do arquipélago não faltam. Aliás, a comunidade está bem servida em termos de espaço, como defende o jornalista e músico Santos Spencer. Me está a pensar que não está bem servido. Para tudo gosto. Tem pessoas que estão a gostar do tradicionalíssimo, tem ambientes que têm tradicionalíssimo, o violão, um cavaquinho, um violino, um chocalho. Tem gente a gostar de que é lá. A mim tem momentos que é lá também que está satisfazendo. Tem outros ambientes onde é que está a ter música mais jovem, botou-se a maldas que, digamos, que instrumento eletrónico, tem executações de música, de momento. Acima que também botou-se a aquele outro que preferi uma mistura, digamos, uma fusão que música americana e música de mundo. O jornalista considera que a comunidade cabo-verdiana está bem integrada nos Estados Unidos e que é na música onde reside o principal fator de integração e de união da comunidade. A música cabo-verdiana anda a pensar que é daqueles espécies mais fortes de presença cabo-verdiana nos Estados Unidos. Mas música é um chamariz para muita coisa positiva. É nós alma, é nós cultura, é nós presença, é nós força, é nós apelo à união. E a música, de facto, tem sido um verdadeiro cartaz de cabo-verdiana nos Estados Unidos. E através de música, eu tenho conseguido também comunicar a outros povos que estão vivendo a grande noção. A comunidade não se fecha em si e há cada vez mais norte-americanos a saborearem a gastronomia, a apreciarem e a tocarem a música cabo-verdianas e até a falarem o crioulo das ilhas. Mãe americana? Sim. De onde? De onde? De onde? Sim. Quando vou prender pela crioulo? Prende pela crioulo na gente crioula? Não, tem filho de uma crioula. Moro dentro de uma casa, uma crioula também. Vou te falar crioula, só um sento? E... Pôr conviver a chama crioula? Sim. Um data, dona? Quantos? Não sabe. O que é que eu gosto mais de crioulo? Me jingrou. E música crioulo? Não, eu gosto de tudo de música crioulo. Qual é a maneira que você entrou, a maneira que você descobri, a maneira que você meti na minha música? A música capolediana é a música de minha alma, a música de meu coração. Eu gosto muito. É cheia de sentimento, cheia de significância, na palavra, significância. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Sim, sim. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Sei. Obrigado.